Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forster, eu vim mais um vídeo, estamos de volta com o Trove E hoje, o que iremos fazer aqui é torrar, sei lá, 1, 2, 3 milhões de fluxos em busca de mastery E os meus objetivos em si é pegar nível 300 de jardinagem e zerar as coisas que me faltam de baú do caos Que nas minhas contas, na última vez que eu tinha contado, deu, sei lá, eu chuto que deve estar pelo menos 1 milhão e 200 Fora os recursos, né? Tem tipo, tem recursos que eu não tenho, tá ligado? Então, fica aí no vídeo, vamos torrar uns níveis, vamos ver quanto de master eu vou upar Eu chuto que não muito, apesar do tanto, porque né? Quanto maior seu master, mais você tem que gastar pra upar tipo 1 nível Então, a vida de master é assim, né? Eu quero começar a zerar o master de novo, então vamos lá Primeiro de tudo, deixa o seu like no vídeo, vai ajudar muito, se inscreve no canal Tem vídeo novo todo dia e meio de e-mail E tô fazendo live na Mixer todos os dias Às 8 da noite, então todo dia 8 da noite tem live lá na Mixer Mixer.com.br, se quiser, só seguir lá Mesmo se você não gosta da plataforma ou não consegue assistir live Ou não gosta de assistir live, sei lá Só clica no link e segue, porque só de seguir, você ajuda muito Você pode logar, eu vi muita gente com dúvidas Você pode logar com a sua conta do Microsoft Se você não tiver uma conta do Microsoft Você consegue, ao criar a conta, você clica lá E tem embaixo, vai ter tipo, log com a sua conta do Microsoft Embaixo tem outras maneiras de logar Você clica lá e você pode usar a sua conta do Twitter Ele alterou a conta do Discord, se eu não me engano Então, tem outras maneiras de logar ali, qualquer coisa, beleza? E quando chegar em 2 mil seguidores Olha o que tenho aqui no meu baú pra ser sorteado, hein? Se chegar a 2 mil seguidores Eu vou sortear um Ganda em live Se você não tá familiarizado Com o que exatamente é o Ganda Essa montaria que custa esse preço aqui, ó Atualmente tá batendo 18 milhões de fluxo Então, é isso Sem mais recados, sem mais enrolações Vamos pro vídeo Tá, primeiro de tudo O que eu quero Opa, não é essa mesinha Eu quero pegar 300 de jardinagem Porém, como funciona a jardinagem? Ó, eu tenho que fazer essa planta Certo? Fazer essa planta Eu já fiz alguma, já plantei Pra fazer essa... Não, vamos começar de trás pra frente Pra mim, opa, jardinagem Eu preciso fazer qualquer coisa que esteja nesse nível aqui As coisas mais fáceis de fazer são esses 3, certo? Então, eu peguei aqui, ó Essa planta aqui Pra mim, fazer essa planta aqui Pra mim, eu preciso fazer 50 delas Pra mim, fazer essa planta Eu preciso dessa Ugg Plant Pra mim fazer... Pra mim ter Ugg Plant Eu preciso ter Esse QBG Plant Preciso fazer, ó, Ugg Plant aqui Porém, Ugg Plant precisa desse QBG Plant Não sei como se pronuncia E QBG Plant eu consigo fazer normal, né? Inclusive, eu já fiz Porém, isso é um processo muito demorado Desde que eu plantei Eu já posso fazer, tipo 4 delas Então, vamos fazer as 4 já Beleza, ó Upei 4 níveis Eu preciso De Pelo menos Eu preciso de mais 46 níveis Então, eu preciso 46 vezes essa Ugg Plant Então, eu vou comprar direto essa Ugg Plant Ugg Plant Nossa, 80 Nossa Alguém colocou o preço errado Você viu? Tava por 80 Tá gostando 600 Então, quantos eu preciso? Uns 400? Não, calma Vamos aos poucos Vamos aos poucos Tá, já comprei mais algumas Vamos fazer mais Ah, que susto Eu pensei que eu tinha feito errado Porque eu não tava subindo os níveis Tá, ainda me faltam 34 Então, ainda preciso de mais Ah, meu fluxo inicial Tava 6.600.000, tá? Não sei se eu cheguei A mostrar no vídeo Ok, falta 24 ainda Preciso de mais Ugg Plant Hum... Calma Comprei esse logo, vai Pronto Com esse aqui, com certeza A gente vai zerar Ou não Porque me falta O que é que me falta aqui? Ah, eu preciso de mais Concentrated Compulse Tá, mas aí não tem problema Ok Concentrated Compulse Aqui, ó Eu posso só fazer um monte desse Nossa Tá Eu vou abrir essas 2.000 caixas Meu Deus Eu vou abrir essas 2.000 caixas E a gente já volta Porque isso vai demorar Vai demorar pra craftar E vai demorar pra abrir Então eu vou abrir E... Já volto, ó Só pra constar Eu estou com... 30 só Certo? Então eu vou assim que terminar De craftar e terminar de abrir Eu já volto Ok, eu diria que demorei um tempo Aqui pra abrir Tudo caraca, demorou, hein? Quantos eu fui? Nossa, eu fui pra 2k Tá, eu preciso de quantos? Nossa, deu tipo Um a mais só Isso se não faltar algum Outro recurso ali Ih, tá Eu preciso só de 19 E... Tcharam Ah é, né? Eu não upei nenhum nível de Master ainda, né? Mas... Eu estava no 677 Eu estava por aqui 677 Poção de Master E eu não vou subir quase nenhum nível, não Mas... Estou no Master 5893 Ainda não upei nada Boa Cheguei no Master 300, né? No Master não No nível 300 de jardinagem Eu tenho alguns recipes pra usar aqui, ó Esses recipes só dava pra usar no 300 de jardinagem Então vamos usar Bordial Flame Ó, Nitro Dá pra plantar Nitro agora, hein? Pronto Ainda me faltam alguns ainda Me falta Instagrower Seed E... O Sheme Plant Seed Falta essas duas Tá, então Nível 300 zerado Hum... O que mais? Agora Vamos para cá Ah, no nível 300 de jardinagem Eu já posso usar Os habitats de aliados Eu não sei Eu não sei Eu acho que mesmo em outros clubes Eu consigo Usar eles Pegar eles Eu não sei como funciona Tem algum no Laesarea Ou tá no No outro clube deles Eu não lembro Talvez no É Gardering Club Eu não... Caraca, qual que é o nome agora? Fica a dúvida Eu já subi Eu tava em 77 Se eu não me engano Subimos algumas Algumas posições Eu diria Eu não sei se Aqui tem Ou se já tem No Garden Barra Join World Gardening Club Ou é só Gardening Eu não vou saber Eu não fui nenhuma vez lá ainda Mas tem Eu não sei exatamente Se você pode Se você pode Simplesmente Tentar coletar Porque tem um sistema De aliados Eu acho que com certeza Não é aqui Tá, enfim Fica para outro vídeo Essa coisa dos aliados Vamos tentar Vamos zerar agora As coisas do Bols do Caos Aliás Antes disso Eu tenho alguns Bols do Caos Para abrir Então eu vou Caraca, ó Nunca foi inédito isso Eu vou pausar essa gravação Gravar abrindo os Bols do Caos E aí voltar a gravar Esse vídeo Então Aí a gente zera Porque vai que eu tiro Algumas coisas O ruim É que, ó A maioria das coisas Que eu preciso, ó 150k de fluxo Cada coisa Dói, hein Então Vou abrir os Bols Para essa gravação Para vocês vai ser tipo Um segundo Mas para mim Eu vou gravar outro vídeo No meio Então Um segundo Eu vou cortar o vídeo E já volto Vamos ver se eu dou sorte De tirar alguma coisa Que eu não tenha Beleza, galera Terminei de abrir os Bols do Caos Gravei abrir os Bols do Caos E Né Spoiler para vocês Eu não sei qual vídeo Está saindo antes Provavelmente dos Bols do Caos Sei lá Já me perdi na ordem Mas Não importa Eu peguei a montaria da semana Que, mano Essa montaria Você usa recursos Do Geode, velho Então E eu peguei o nível De Master também Eu peguei Ó Já estou aí Em 670 Eu peguei A montaria da semana Que é essa daqui E peguei esse alinhado aqui Certo? Foi essas duas coisas Literalmente Então Nossa Por que eu olhei status? Então estou Rank 670 Aí eu ia olhar Master E eu peguei o nívelzinho Tá Agora Vamos zerar Ó Classes já tenho todos Vamos aba por aba Classes obviamente já tenho todos Colecionáveis Eu instalei esse mod Que tá vendo Que quando eu já tenho Fica um nome vermelho Então Então eu vou passar o mouse Em cima de todos E vamos ver Quais que eu não tenho Quando está em vermelho É esse link que eu já tenho Tá Esse aqui foi o que eu parei Acho que a maioria aqui do começo Eu já devo ter Mas só pra garantir Mas só pra garantir Opa Esse é o primeiro que eu não tenho Quanto de fluxo? Ah Eu não sei Eu gastei fluxo aí Abri o valor do caos Ganhei um pouquinho Mas não devo ter ganhado tanto não Então esse é meu fluxo no momento Eu lembro que eu comecei o vídeo Com 6.600.000 Já torrei ali Uns 450k Bom Primeira montaria Tá Vamos ver O que mais me falta Essa aqui também não falta muito Mas na outra aba Falta hein Nossa Rishi Fertilizer Justo nesse update Calma Caraca Por que que eu fechei tudo? Cadê? 2500 Rishi Fertilizer Caraca Aí você me quebra Cadê? 2500 É Vamos zerar O plano é zerar A gente zera Ok Mais um Mais 50 pontos O que mais me falta? Bom Esse daqui já posso fazer Faz Esse cubo já posso fazer Faz Preciso de 11 robótica Robótica Ninguém vai vender Tipo Os que vendem tipo 10 e pouco Vai Somendo do market Muito rápido Vamos comprar Esse 100 aqui Então 9k Ok E acho que eu já tenho Todos aqui né Bom Acho que dessa aba Foram todos Acredito Opa Achei um que eu não tenho Aqui no meio hein Nossa Pumpkin Pumpkin Quantos eu preciso a mais? Acho que era uma 150 Não era? Ah não Já tenho Sorte que eu já tinha Alguns Opa Tem mais um nível Caraca Eu deixei passar um Mas acho que esse foi O último Realmente Acho que não vai ter Mais nenhum Dessa aba É Acredito que já gerei aqui Costumes Acho que eu tenho todos Não lançaram mais nenhum Eu lembro que eu peguei na época Agora Aqui Começa a dor No coração Mas aqui é o último Pra zerar Bora Aqui vai doer Seiscentos e setenta Fire Como se escreve? Seiscentos e setenta Bora Só vamos Faltou setenta Depois eu vou comprar mais cem Caraca Faltou seis Meu Deus Colabora Trove Falta 1200 Nossa Falta muito Robotic 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 Cara Que ninguém Tá vendendo De Antidade alta Ali Vem aqui Os recursos Bom Pensando pelo lado Bom Quando eu vendi Eu vendi Tipo Cento Por cento e trinta A cada Eu vendi Os recursos Muito no hype Então Era impossível Eu não vender Mesmo Mesmo Eu comprando agora Eu saio no lucro Porque quando eu vendi Eu vendi os Fairdates Por 350 A cada Eu vendi muito caro Tudo Quando lançou o update Então valeu a pena Tá O que que falta? Opa Mais um Ah Esse Crystalline core Esse aqui é muito baratinho Então Comprar um monte Pronto Mais um Nossa Nossa Mais Mais Firedust Mas é pouquinho Firedust Primordial flame Primordial flame Primordia Eu nunca mais ter que gastar nada Com isso Nossa 500 Mais um nível Mais um nível Bottle 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 Não tem problema Que tá caro E o último Golden Nossa Quantos que usa? Calma Usa Tá Eu preciso de só mais 300 Ah Esse daqui tá bom Caraca Faz Ah ok Nossa Demorou muito Tá Acho que Zerei essa aba Também Legacy Collection É GG 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 velho Então Zerei Peguei 300 De jardinagem E zerei as coisas Ali do Boa do caos Então O que que me falta De master Geode Me falta A mesa Do vanguardian E me falta O dragão novo Cadê? Vamos por partes Me falta o dragão novo Que Eventualmente Porque ó Dragão novo Esse boom feed Não é tão caro Eu já tenho Eu já tenho os fragmentos Ó Eu preciso de 75 Então tipo Daria um 120 130k Então É de boa Mas agora Esse corn on the cub Corn on the cub Olha o preço disso Velho E mal tem no market Ó 14 15 15 15 15 20 Então Mal tem gente Vendendo isso Então né Eu preciso de 150 Então não tem como Eu mesmo vou ter que plantar Porque ó Ele fica aqui ó Inclusive eu vou fazer ele ó Corn on the cub É muita É tipo Muito difícil Eu preciso de Cicina melon Eu preciso de duas coisas Pra fazer Não vou fazer ele agora não Então né Complicado eu diria Mas enfim É isso Demos uma Um vídeo Um pouco diferente né Demos aí uma torrada Ó Eu comecei Eu gastei Dois milhões Dois milhões e trezentos Vai Talvez um pouquinho a mais Talvez uns dois milhões e quinhentos Porque Eu abri os bols do caos No meio do vídeo Que Né Só pra Aí foi bom né Porque eu peguei dois itens Que eu não tinha Então acho que o bol do caos Talvez tenha me dado Uns 100 200k de fluxo Então não sei Mas enfim E vamos ver Ó Eu comecei o vídeo em 677 Se eu não me engano E Eu parei ali ó 643 Então eu subi Trimas 34 posições E subi Três níveis de master Quatro níveis de master Eu tava 593 Não tava É Eu subi quatro níveis de master Eu tava em master total 619 Então Estamos subindo Aí também falta coisas Me falta o Geode Me falta as coisas do Bomber Royale Me falta o dragão Desse update Me falta Muita coisa na mesa do Vanguardian Então né Vai demorar um pouquinho ainda Pra me zerar mais Enfim Já fizemos um bom progresso Então é isso Espero que você tenha curtido Vou ficar por aqui Não esqueça de deixar seu like Comenta aí o que acharam Sempre deixem sugestões de vídeos Se vocês querem ver no Trove Ou de outros jogos E é isso Se inscreve no canal Falou Até o próximo vídeo